Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORY, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é... Abra-cadabra, vai! Começa! Para o ímpio. Romã, diretamente do RJ versus Mike! Romã começa! Joga a mão pro alto! Gol! Quero ver todo mundo com a mão pra cima, vamos celebrar o dia de hoje, hein? Jota tá na casa, eu quero ver bonito, hein? Vem assim, caralho, ó! Jesus é rei, Jesus é rei! Ei, 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 ei! Satisfação, mano, Mike! Ei, ei, ei! Vem, vem, vem! Jesus é rei, Jesus é rei, vem! Se liga só, se liga só, mano, mano, mano! Tua, mano, Mike, tá ligado? Na batalha eu faço strike. Aí, no freestyle eu te dou dislike, que eu vou fazendo rima todo dia, isso é detalhe. Hoje na batalha, que eu te vou te expondo, que eu tô pick e contra strike. Aí, rima aqui que eu vou brincando com as palavras, mano. Eu faço ver essa rima aqui, é que é sensacional. Eu posso fazer verso todo dia, te bato na aldeia ou na RJ, na batalha do real. Aí, pega assim que eu vou brincando com as palavras, eu faço métrica, avançado, flow. Você não entende, é rima inteligente, tua mente tá travada. Por isso, rima boa, você não assimilou. Eu faço trocadilho na levada. Tu não entendeu o trocadilho, tua mente travou igual computador. Mata ele! Eita, danado! E aí, Mike? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Tirou! Vem! Uou! 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 Travai igual computador, esse que é o dilema. Não sou a beat, mas agora eu dou um pane no seu sistema. Então, esse que é o instrumental. Você é tipo Linux, pior sistema operacional. Então, não tem cesta, você vai pegar. Fazendo um freestyle, cê não vai se destacar. É rima agora, então execute. Vai, dá dislike, eu tô batalhando com o hater do YouTube. Aê, eu sempre quis batalhar com esses caras. Fazendo um freestyle, rima que agora dispara. Que só fala merda e dá um biscoito. O vulgo no canal é hater 008. Aê, sinceramente, essa cê não pega. Fazendo um freestyle, mano, agora não a pega. Na moral, meu mano, vai, suave, absorve. Não sabia que o Guga tava lançando papete em 2019. Uou! Vamos lá! Barulho para as rimas do Omar! Uou! Mike! Uou! 1 a 0 Mike, recomece, filho! Todo mundo, família, com a mão pro alto. Vamos lá! Esse beat é pesadão, hein? Todo mundo! Vamos lá, moleque, o ótimo! Uou! 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 E aí, e aí, e aí, vem, 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 u, 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 vem assim. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Rippie! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Rippie! 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 Não sabia que o G.S. Santiago usava uma papete. Zero de swag. Na moral, cê sabe, meu mano, até virou fã. Eu vou te prestar uma melissa da minha irmã. Que fica mais bonito, que fica mais dar hora. Fazendo um freestyle, você não elabora. Isso é rima boa que se aprofunda Se isso fosse um sapato, ele tava na sua bunda Se a sua mãe fosse a Rochelle Por isso eu vou fazer no freestyle Peço que agora adere Então essa é a aderência Eu rimo na essência Com o microfone eu acabo com a sua existência Aê, e com a mesma dicção Acabo com a sua existência Disnossauro que entra em extinção E aí, ô, mano? Qual foi, parceiro? Bata ele! Joga no pulão, porra! Vem, 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 vem 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 O sapato não para na minha bunda Tu nem a Rochelle Eu vou fazendo a rima, tudo bem Você se fudeu Você falou até de crise de Rochelle Porque na batalha hoje você apanha também Aí, o Guga não tá lançando nem papete Mano, tu faz um freestyle E tua rima é só sacanagem Em 2019, Guga lança papete Eu não sabia que o Jordan tava lançando Nike Aí, tu vai jogar basquete Mano, eu te dou toco Você falou que até pitbull Eu sou pit não Sou pitbull porque eu devoro teu pescoço Porque eu faço verso Porque eu tenho disposição Isso aqui não é papete É chinelo Kenny No Rio de Janeiro é chinelo de bandido Tu falou de Melissa Combina com as novinha Pra no rolê nós dar o baile E não ficar esquisito Vamos lá Barulho para as rimas do O Mike O Mike E aí família Vocês almoçaram hoje? Vamos lá mano Grita com barulho pra quem vocês querem Mike O Mike Mike Certo Próxima fase Palmas pro O Mike Quebrada Jornal 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 Jornal